Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês mais uma receita que é bolo de cenoura, gente. Quem não gosta, né? De bolo de cenoura, tudo de bom. Então eu vou ensinar aqui para vocês, mostrar o passo a passo, olha o que a gente vai precisar para fazer esse bolo. Bom, vamos precisar de duas cenouras grandes, vamos precisar de três ovos inteiros, duas xícaras de farinha de trigo, lembrando gente, que a minha farinha de trigo já tem fermento, tá bom? Então, duas xícaras de açúcar e uma xícara de óleo. E vamos precisar de uma colherzinha de café de sal. Então vamos começar aqui a fazer a massa do bolo. Vamos começar colocando os três ovos, o óleo e a cenoura, gente. Agora, gente, agora é só bater tudo, assim, por uns dois minutos. Gente, já bati a cenoura com o óleo e os ovos, agora eu vou colocar o açúcar. Lembrando que são duas xícaras de açúcar. E depois, gente, volto a bater de novo. Gente, lembrando para vocês que não esqueçam de deixar aquele joinha para mim, tá bom, gente? Agradeço muito pelo joinha, gente. Afinal de contas, o joinha é grátis, né, gente? Então vamos deixar o joinha. Se inscreva aqui no canal. Quem não for inscrito ainda, toque no sininho para receber todas as notificações e não perder nada do que eu postar, tá bom, gente? Então vamos terminar aqui a receita do bolo. Gente, tá assim, ó, a massa. Então agora eu vou colocar aqui, ó, Porque eu vou colocar a farinha de trigo Se eu colocasse dentro do litificador, ia ficar muito pesado, ia ficar ruim para bater. Então, a farinha de trigo a gente coloca agora aqui na tigela, ó, as duas. E fica mexendo as duas farinhas, a xícara de farinha de trigo E fica mexendo, né, até ficar hemogênico. Gente, coloca uma colher de café de sal na massa E tá assim, gente, ó Como é que tá já? A massa tá muito bonita, ó Tá uma cor linda Alaranjado Vou só mexer mais um pouquinho para colocar na forma Gente, a massa já tá aqui pronta Agora eu vou colocar na forma Que já tá untada Com margarina e farinha E agora É só colocar, gente, ó Gente, essa receita aqui desse bolo de cenoura É muito fácil de se fazer Muito fácil mesmo Qualquer pessoa consegue fazer Não tem segredo Qualquer pessoa, gente, consegue fazer Esse bolo de cenoura Não tem segredo É muito fácil Então Vou levar ao forno Por 40 minutos já pré-aquecido E quando estiver pronto Eu mostro A vocês E aí, meus queridos Vou mostrar pra vocês Depois que eu desenformei O bolo Como ficou Ficou assim, ó Depois que eu desenformei O bolo Tá assim Meu esposo não resistiu Já tirou um pedaço Já comeu dele Então tá desse jeito E agora eu vou cortar um pedaço Pra vocês verem, né Porque assim Quem tirou foi meu esposo Já comeu dele Não resistiu Já comeu Então, meus queridos Olha só A delícia que tá esse bolo Façam aí Que vocês não vão se arrepender Porque é muito fácil de fazer E tá bem fofinho Tá com uma cara ótima Agora eu vou provar, né Pra ver se tá gostoso mesmo Vou fazer aquele sacrifício Que eu faço aqui sempre Faço esse sacrifício Por vocês, viu Por vocês E quem está É Quem está aqui, ó Então servido Vocês querem Ó Fofinho Gostoso todo É uma pena Que vocês não podem Provar Aqui comigo Bom demais Quem gostou aí, meus amigos Não esqueçam De deixar Aquele joinha Aqui pra mim Agradeço muito Pelo joinha Que vocês deixam E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau